E aí pessoal, beleza? Tô mostrando aqui pra vocês esse joystick que eu adquiri ele recentemente pelo Mercado Livre e paguei em média R$ 60,00 e fiquei surpreendido porque ele é bom ele é compatível com o Play 1, 2, 3 e PC e vou tirar ele da caixa aqui, tá mostrando, mas me surpreendi vou dar um pause no vídeo aqui, já já a gente volta bom, voltando aqui, esse é o conteúdo da embalagem esse CD, que é o CD de drives pra você estar utilizando no Windows tá até o CD pequeno, mas tem o essencial aqui o receptor, pra ser usado nos consoles da Sony e no computador tá aqui a porta USB, né? tá aqui o conector USB, fácil de configurar e aqui tem duas luzinhas, uma do Power e a outra que indica que o controle está ligado e aqui o controle, já já eu volto pra falar mais sobre ele mas esse aqui não me deixou a desejar, cara essa marca Fear, bom, excelente macio, super macio é muito preciso, preciso nos movimentos resistente, muito bem acabado muito bem acabado pintura perfeita tem vibração o analógico dele funciona perfeitamente macio e o que mais eu procuro ver quando eu compro o joystick é aqui, ó o direcional se isso aqui não for mole, não for preciso pra mim não serve e ele lembra muito também o o gatilho do Xbox do Play 4 também é parecido resistente aqui tem o botão pra ligar e desligar o analógico no topo dele tem o liga e desliga certo? o plug pra conectar o USB, pra carregar dá pra ver aí, perfeitinho e é um controle muito bom tão bom quanto o original da Sony ele tem bateria interna não é pilha recarregável eu já testei e usei ele aguenta mais de 6 horas de jogatina com a vibração ligada compatível com o Play 1, Play 2 funcionou perfeito no PC funcionou perfeitamente e é isso aí, galera eu vou colocar aí na descrição do vídeo mais detalhes sobre o sobre o joystick final do vídeo Obrigado.